Ah, esse é muito bom. E esse cidadão ali, o aviãozinho que tá aí, o jogo tá rolando. O aviãozinho tá sobrevoando. Já passou da defesa, o cara para o goleiro. E vai atrás. Vai atrás, o goleiro. Vai atrás. Você fez uma pauta do aviãozinho de papel. Entendi. ... ... ... ... ... ... Esse pai. ... 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 Rave defendendo e eles foram deixando. Bem, eu pensei que eles foram fechados. Os odds foram ficando contra eles. Um segundo minuto foi indicado. Iniesta... Xabi Alonso... ...xapes-to-suit! E a primeira hora é feita. Vá gente no ar. Vá gente no ar. Vá gente no ar. Eu vou somar a casa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vamos começar com as bravas de futebol, as bravas corretinas e com a escalação, que tem muitos esforços, é sem a mesa aposta, sem a Erika, sem a Catiucia também, mas tem a Adriana Parra, que é a primeira partida, mas é possível, é possível. Vamos lá, o técnico Aurelias colocou em campo a partir do gol, a Almeida Gil está na campeona, o Tarciane está nisso, deixou a defesa, no meio do Marinho, a Catelinho e a Diani, a Catelinho e a Adriana e a Jennifer. Vamos lá para a Lúcia também, que está buscando também essa liderança, que tem a Lerê aí, camisa móvel, com 4 gols na competição, o técnico Maurício Salgado vai levar a campo a Gabi Barbieri, que é a Begrina Bruna Benítez, Começa lá, Adriana e a copiesa, que é地方 doů e torna Aires. Começa lá, efe. Começa lá. Como esse claro é o que está acontecendo? Que é o negro? Está sendo como um segundo man. Vale, suas coisas,OS. 1.57 A estádio tem treino classificatório para o grande prêmio do Canadá, beleza? De amanhã, ao vivo, beleza? Então, peço aí que o presente tem que ser o novo, a sensação seria. O vivo também, a criada, o que é a nossa história que está na sala? É um jogo que não me empatiza, que a gente teve um jogo, né? E o que a gente tem que voltar a ir desse ano, né? É um jogo que não tem um jogo que não tem, mas ainda assim, tem que passar um jogo que não tem. Ah, eu acho que o familiar tem que passar um jogo que não tem. Eu acho que a gente tem que passar um jogo que não tem, não tem que passar um jogo que não tem. Mas ainda assim, tentando se reencontrar a produção de caralho, não é essa? Esse tentativo é de grande e pouco profundo, mas a gente reabriu. Mas eu tava voltando, ele já correndo. Mas tá faltando uma lavandinha, não dá? Ai! E aí? 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 O que tá sem espaço? E aí? E aí? E... E aí? E aí? E aí? E aí? Assunto mais falado a tarde de sábado no Twitter no Brasil, hein? E a torcida do Corinthians presente é o mandante do confronto, apoiando as gravas, estou de mão contra a fortíssima equipe do Internacional. Até a próxima. As gravas. Atenção. 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 Eu não soube. Eu à viva. Onde está a ferro rússio? Onde está. Ele disse que os jogadores vão para o gol, ele é um dos melhores, nada que ameaça a gente. Lufthold Fortes. Lucas Paqueta. Dois minutos mais tranquilos. Bem que está cheio. Bate. Sai jogando, sai jogando mal. Maimai recupera. Pinto da grande área, falta de ataque da Maimai, então antes que não, os quatro estavam por ali. Tira Chico. Vamos lá, vamos com essa lista aí, porque o Ney está cheio mesmo. A Erika, a Catiúcia, a Kemele, tudo ligamento cruzado anterior, alisando os joelhos. A Lene também sofreu um trauma, não vai ser. Ah, meu. O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer é o que você quer dizer, mas teve essa constatação aí. A Gabi Zamotti que está envolvendo bem, mas é uma revisão mais complicada, torcida no tornozeiro, uma previsão de 45 dias, mais umas duas, três semanas para ela. A Juliette também, estiramento do migramento pisado anterior. E a Tainá Roses já está para voltar. Daqui a pouco ela já vai estar em condições. Hoje, pelo menos, está em volta à Bianca. São realmente muitos desfaltos que veio a treze. Que terrá, tem que falar tudo isso, né, Mirene? O Corinthians sofreu bastante com lesões e lesões, com um tempo de recuperação importante. Todo mundo fala, né, que o Corinthians não tem jogo, apresentando o seu melhor futebol. As pessoas estão acostumadas desde o ano passado. E o time campeão, mas vem sofrendo com essas desfaltos. E os outros times também cresceram demais. E vem Mai Mai, bom passe com o Lele, devolução a devolução. Mas aí, passe para a Lele, já com a Lele em posição irregular, que aponta o assistente número 2, Bruno Silva de Jesus. E aí, de novo, o que estava, né? A minha posição de nada, da Tarciane. E a posição irregular da Lele participando da jogada com a Mai Mai. O Inter é um desses times que cresceu muito, né? do ano passado, o Inter é um dos times que cresceu durante essa competição de áudio. E é um time que, né, está tendo um futebol frescoso, um futebol bem jogado. Ah, o que eu estou fazendo, porra? Desculpa aí, mano. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa. Não. Porra. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Ah, de novo. Rapaz, parece que não voou. Rapaz, parece que não voou. Hoje ela vai sair diversas vezes, sair na cara do gol, tem que ter uma jogadora realmente a ficar de olho nesse jogo. Rapaz, parece que não voou. 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 É melhor que o jogo tenha uma chance perdida E eles podem ter um jogo de contato aqui É uma boa posição de possesão A gente tem um jogo de comunicação E aqui é a chance de ter um jogo de contato Agora é um jogo de jogo Interessante E ele está pegando o carro Ah merda, o que eu estou fazendo? E aqui é o jogo Eles podem ter um jogo de jogo Eles podem ter um jogo de jogo Eles podem ter um jogo de jogo Nemo 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 Nome Não eu tenho Não é que não Não dá É uma boa posição Para você Bora velho Porra Caralho 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 I Ok Tava de boa, meu irmão Chega a suar Meu irmão, 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 chega a suar Não vai bater não Meu irmão, chega a suar 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 Roberto Carlos Roberto Carlos A suar A suar A suar Ops Não vai bater O meu irmão chega a suar o meu irmão, acho que é o caso do time dele. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. O meu irmão chega a suar o seu irmão. Se eu puder comprar um outro produto, se eu não me engano, tem uma equipe, mas é só uma coisa, e só vai ser um outro produto. Então, eu vou fazer uma maquiagem, um cabelo, pra lavar, eu tenho uma maquiagem, um cabelo, pra lavar, eu tenho uma maquiagem, um cabelo, pra lavar, eu tenho uma maquiagem, um cabelo, com uma maquiagem, um cabelo, pra lavar... A gente não tem espaço, a gente não tem espaço.